A unidade móvel do Sistema Fé Comércio está no bairro Cidade da Esperança, lá em nós, oferecendo serviços gratuitos à população. Nossa equipe foi lá para conferir e acompanhou. Você acompanha agora conosco na tela do Balanço no Havaí. A unidade móvel do Sistema Fé Comércio, Sesc e Senac, está instalada aqui no pátio da Igreja Católica Nossa Senhora da Esperança, no bairro de Cidade da Esperança. A unidade Saúde Mulher, com marcações, agendamentos de preventivos e mamografia, e também a unidade Moda e Beleza, que visa atender muita gente nesses próximos 90 dias. O pessoal já está ali, se encontra, já aguardando, fazendo as suas marcações, e nós vamos conversar com o presidente do Sesc aqui da região. Com comprovante de residência, identidade e CPF, e essa mulher faz a inscrição dentro do perfil. Para mulheres de mamografia, para a realização de mamografia, as mulheres têm que ter idade entre 50 e 69 anos. Para a realização de preventivos, as mulheres têm que ter idade entre 25 e 64 anos. É muito importante, porque a gente não se desloca, eu que moro aqui pertinho, daqui moro aqui na Rua Pombal, bem de frente à Nona DP. Aí para mim é importante demais, porque eu estou em cima de casa. E não vou cuidar da saúde, eu vou fazer mamografia, que é uma coisa importante que nós hoje temos que cuidar. Antes de acontecer, é o pior, né? Um projeto desse, nos bairros, é bom para nós, né? Mulheres, porque a gente vai para o posto, espera a regulação, demora muito, né? Não é culpa dos gestores, mas às vezes é os trâmites que tudo demora, mas essa ação é maravilhosa. Os cursos, eles são destinados basicamente a quem é do comércio, preferencialmente ao trabalhador do comércio, mas a população em geral, ela pode vir aqui dentro da faixa etária que cada curso tem. Por exemplo, cursos de barbeiro, ele tem uma faixa etária específica, né? A partir dos 18 anos, então curso de cabeleireiro, e cada curso ele tem sua faixa etária. Lembrando que o Senac está disponibilizando aqui um excelente portfólio de cursos para a comunidade se beneficiar de um momento de poder se profissionalizar num ambiente extremamente profissional e estando perto de casa, né? Que é um benefício que nós trazemos com a carreta. Pois é, Marcelo e mais, SESC, Senac, Sistema Fé Comércio, ainda diretor de Fé Comércio, ainda que é da Cidade da Esperança, meu vizinho Marcelo Quiroz. Grande abraço, parabéns por esse trabalho aí, que percorra outros bairros de Natal.